Olá, seja bem-vindo ao canal BJ Móveis Planejados. Novidades, móveis feitos de pallets. Imagine todas as suas móveis sendo feitos pelo pallet. Às vezes pallets são considerados como coisas descartáveis que muitas pessoas jogam fora. Mas olha só depois de um capricho, de uma pintura boa, como elas podem se transformar em um luxo dentro de uma casa. Eu tenho certeza de que essas móveis parecem muito e muito simples na categoria de muitos móveis. Mas no capricho bem arrumado, ele pode transformar um lugar muito aconchegante. Eu incentivo você a assistir este vídeo até o final e eu tenho certeza que você vai gostar sobre tudo que eu estou trazendo neste vídeo. Falou! Não se esqueça de se inscrever e ativar suas notificações, porque assim o YouTube vai poder recomendar mais vídeos para você e para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar suas notificações. Não se esqueça de se inscrever e ativar suas notificações. Não se esqueça de se inscrever e ativar suas notificações. Não se esqueça de se inscrever e ativar suas notificações.